E novamente a plenitude com você, com todas as lojas à sua disposição agora no final do ano. Silvio, agora tem alguma coisa na pronta entrega antes do Natal? Temos, as lojas grandes todas, se você chegar, é só trazer o teu carro e escolher o leva na hora. Tá certo. Pra o Natal, só conversar com nossos vendedores, ainda tem. E pra o ano novo, nossa, tem tudo. Tem muita coisa. E olha, uma oferta muito legal pra você, você que olha, todo mundo gostou muito, muita gente levou esse conjunto de sofá. Nossa, sucesso de vendas, né? Dois e três lugares, todo com a almofada solta, o pezinho cromado, em couro. Olha o preço, R$ 1.880,00, isso em três vezes iguais, sem juros. Em três vezes iguais, sem juros. Essa é a oferta que eles estão colocando pra você agora. Antes de dar todos os recadinhos, aproveita, namora bastante, que esse sofá foi muito sucesso agora durante o ano. E a plenitude esteve com você durante o ano todo, né, Silvio? Essa aqui é a equipe plenitude que atendeu muita gente. E não está completa, em total, se em volta a Mésia, tem os outros que não deu pra vir, mas vocês sabem quem são. Então, olha, eles estiveram com vocês o ano inteiro, tem vários agradecimentos, né, Silvio? Agradecimentos aos nossos fornecedores, ao pessoal da equipe de tecidos, etc. e tal, que patrocinou, que ajudou, que cooperou. E a vocês, clientes, que sem vocês a plenitude não existiria. Sem vocês, não existe festa, não existe sucesso, não existe tudo isso que você assiste sempre na plenitude. Então, os agradecimentos deles aqui pra vocês. É a plenitude sempre à sua disposição no Lar Center, Decor Center, Saúde, Shopping Moema, Pinheiros, Radial Leste, Avenida Alcântara Machado, 2710. O telefone? 66929499. E Francisco Mataraz, 1393. E o telefone? 38732689. E aquele Feliz Natal pra você. Plenitude, sempre com você, inclusive pro próximo milênio. Aguarde. E o telefone?